Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Mewow! Alienígenas Uma noite, os Skitty Cats estavam na casa do Chase, o amigo deles. Toda noite eu olho pra aquelas estrelas. Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas. Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena. Pois é, eu sei. Gatinhos, tá na hora de voltar pra casa. Muito obrigada por receber a gente. Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos, até agora não vieram. Eu me sinto mal, porque ele quer muito conhecer alienígenas. E se ele esperar pra sempre e não acontecer? Pra sempre é um tempo muito grande. Eu também me sinto mal por ele. Por que a gente não finge ser alienígenas pro Chase e dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia, ele vai ficar muito empolgado. Que demais! Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante. Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados. Espera aí. Obrigado pela ajuda. Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é. Saudações espaciais, terráqueo. Somos alienígenas do planeta chamado gatível. Nós viemos em... Em paz. Que legal! Alienígenas, gente, que demais! Hã? Eu tava esperando por vocês. Vocês sabem a nossa língua? Eu quero saber que língua vocês falam lá em gatível. É mais ou menos assim. Miau, 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 miau. Isso é engraçado. Me falem alguma coisa sobre o planeta de vocês A gravidade do nosso planeta é tão forte Que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas E também as usamos para subir nas árvores do espaço E se nós cairmos no chão Nós caímos em penas quatro patas toda vez E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar É nosso esporte favorito Que lugar fascinante Eu vou contar como a gente vive aqui Isso é um foguete para voar para o espaço E isso aqui é um balanço Isso é uma bola O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme Isso é um relógio, ele serve para dizer que horas são Isso é um telescópio, um presente que meu pai me deu hoje de manhã E isso é um livro, tem muitos desenhos Temos que voltar para casa para almoçar Agora é, como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia E é assim que se abre uma janela E é assim que se fecha Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra Mas agora precisamos ir Senão a nossa, ah, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar preta Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem Corram! Peraí, eu tô indo Cadê a espaçonave? Ela é legal mesmo? Ah, não Agora o Chase vai saber que era a gente Não queríamos que você esperasse para sempre para conhecer alienígenas Por isso que nós fingimos ser alienígenas Chase, desculpa Eu sabia que eram vocês o tempo todo Mas foi muito legal mesmo Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com meu telescópio novo Legal! Miu-au, 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 miu-au Essa é a constelação de peixes E essa é a constelação dos gatos Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito Que dá vontade de ficar olhando para sempre Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar Diversão na lama O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido A gente estava esperando E finalmente chegou Tá falando do sol? Não, a nova gangorra Que demais! Miu-au, 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 miu-au Eu fui primeiro Ééééééééééééé Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá O papai não pode nos ajudar, ele tá trabalhando Alô? Ah é, eu tô trabalhando na fábrica Ei, vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama Uau, uau! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar Não é tão funda, olha só A gente pode atravessar com botas de borracha Agora os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama Miau! Que lamaceiro Candy, quer experimentar primeiro? Quero, obrigada Cupcake Ah, isso vai ser tão divertido Só tente não respingar lamas nas minhas botas Ah, não! Tem lama por toda parte Foi tão longe que pegou até no Smudge Não tem graça, olha o meu vestido E a minha camisa Não chora, Pudding Dá pra limpar com água da poça Infelizmente, passarágua só piorou a lama Agora eu tô mais sujo Já que estamos completamente sujos Que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Cookie, desculpa, mas isso é nojento A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas Não é culpa a nossa ter lama A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão Uau! Parece que vocês se divertiram bastante Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama Mas não se preocupe A gente decidiu parar de brincar aqui fora Pelo menos até o verão Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente Estou, mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas Mas não é muito legal sujar de propósito Você pode ficar doente Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama Que demais! Miu-au, 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 miu-au Foi aí que o papai chegou em casa Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama Olá! Uau! O carro ficou preso na lama Então o papai teve que empurrar Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats E eles saíram para se divertir um pouco Sem se preocuparem se sujar um pouquinho Um dia os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer Já que a antiga havia quebrado Olá gatinhos! Essa é a nossa nova televisão Que demais! Miu-au, 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 miu-au Pronto? Prontinha! Já pode ligar Deixa eu ligar, deixa! Mas o que ele está falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu estou tentando Simplesmente não tem som Parece que nós vamos ter que devolver para a loja É a nova, podem trocar por outra Não precisa levar de volta Papai vai fazer funcionar Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha para mim Eu estou na TV, gente Mamãe, papai, olha Pronto, agora Ela deve funcionar perfeitamente Uau, o papai deve ser muito inteligente Para conseguir consertar uma TV Tá pior, papai Ué, que estranho Papai vai levar na loja E deixar eles consertarem O papai saiu faz bastante tempo Vocês acham que o médico da TV Vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito A telinha não sobreviveu E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada E se ela voltar da loja E ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes Descobri quem roubou o colar dourado E essa pessoa é... Oh, não Espera, quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol Aguenta, coração É o último chute e... O quê? Não façam isso comigo Papai! Mas papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças Foi só uma pecinha que estragou Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais Vamos estar velhos e de cabelos brancos Nossa, um dia inteiro sem TV Ah, que saudade que eu tô da TV Eu tive uma ótima ideia Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV E vamos fazer nós mesmos Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au Atenção, por favor O show vai começar E o Cookie fez um super programa de esporte O Pudding fez uma incrível previsão do tempo E também fizeram um lindo show Fizeram até alguns filmes bem empolgantes Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros Com seus próprios programas a noite toda E se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito O Kitty TV A Borboleta Um belo dia, os Kitty Cats estavam se divertindo muito no playground O Smudge tá parecendo um fantasma O que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes Pra eu poder vê-las com meus próprios olhos A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris Ela tem asas lindas e coloridas Parece ser muito linda Eu adoraria ter uma delas Mas na verdade elas não vivem aqui Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais Os Kitty Cats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles Olhem só, filhotes, o vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais Mas isso não é demais Abacaxi Uma lagarta Olha só É uma lagarta bem grandona Posso ficar com ela, mamãe? Por favor E se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim Mas não deixe ela ficar andando pela casa Tenho medo de lagartas Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai. Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela. Enuma fez uma borboleta. Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar. Vão ter que esperar. A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas. Isso já está saindo do controle. E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudging? Ela vai virar. Esperem só um pouquinho. Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo. Legal! Até que enfim aconteceu. Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo. A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta. E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro inoceronte ou algo assim? Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica. Agora eu fiquei com medo. Minha nossa, né só? Era exatamente o que eu queria. Uma borboleta arco-íris. Minha nossa, ela é muito bonita. Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai. Que borboleta mais linda. Muito bem, gatinhos. Na verdade, nós não fizemos nada. Foi o Pudding. É. Ele cuidou muito bem da lagarta. Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar junto com todas as outras maravilhosas borboletas. Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris? Espero que você fique bem. Tchau. Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta, eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês. Legal! Miu-au, 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 miu-au. Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pôde ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Quiriqués. Uma grande diversão! Um dia, o papai queria tirar uma foto de uma enorme baleia para participar de um concurso de fotos na internet. Então, toda a família foi navegar com o barco do vovô. Olha o sorriso! Estão prontos para uma aventura no mar? Aê! Miu-au, 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 miu-au! Baleias gigantes, vamos, está na hora da foto. Ah, eu estou ouvindo coisas. Eu não estou me sentindo muito bem. Ah, não, Pudding, parece que você está mareado. O que isso significa, mareado? O Pudding vai virar um peixe e viver no mar? Ah! 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 Ou será que o Pudding vai virar um copo de água do mar? Ah! Ah! Ah, eu não quero virar água do mar. Já estou até enjoado. Cookie, Candy, parem de ficar assustando o seu irmão. Ficar mareado significa que a pessoa está enjoada do balanço do mar. Ei, Pudding, você só precisa se distrair. Por que não tenta pescar alguma coisa gostosa para a gente comer? Mas se pescar uma baleia, não deixe de me avisar. Pescar fez o Pudding se sentir muito melhor. Baleia, baleia! Ah, ah, tarde demais. A Candy estava ajudando a mamãe a servir o almoço. Ah! 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 Parece que a gente deveria alimentar essas gaivotas famintas. Ou não vai sobrar comida para nós. Oh, uau! Ei! Ah! Acho que eu dei mole de novo. Oh! O Cookie foi a ponte para ver o vovô conduzir o barco. He-he! Tem que lembrar de deixar o timão parado para não deixar o barco sair do curso. Cookie, aqui, experimente. Ah! Ha! Isso é demais e eu estou conduzindo o barco, vovô! Hã? Tem que deixar o timão parado para não deixar o barco sair do curso. De repente, o tempo mudou e o vento balançou o barco. Minha nossa! Ah! 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 Eu perdi de novo! Ah! 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 Continue segurando o timão, tá bom? Eu não vou soltar! Opa! Ah! 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 Logo o vento parou e o barco parou de se mexer. Ah! 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 Isso é o que eu chamo de cochilo. Pelo jeito, o mar ficou bem tranquilo. Muito bem, Capitão Cookie, ótima condução Tá legal, sorril Oh, eu acho que eu peguei um Olha, o papai encontrou a baleia Que demais Miu-au, 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 miu-au Abre o sorrisão, pessoal Tirar uma foto da baleia foi muito mais difícil do que o papai esperava Mas com a ajuda da família toda, ele conseguiu uma foto melhor do que ele poderia imaginar Oi, cineastas Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto Que barulho é esse? Parece uma baleia É o papai! Oh, olá, crianças A gente quer fazer um filme, mas não sabe como Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história O diretor diz o que os atores têm que fazer E o cameraman grava tudo com a sua câmera Ei, eu gosto de criar histórias E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera Não precisa Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular Mamãe! Nós vamos fazer um filme Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro Cuidado pra não perder Legal! O elenco do filme chegou O Boris, o Chase e a Cupcake Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata Eu sou um pirata alienígena do planeta Piu, piu, piu Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional Me chamem no meu trailer Dá pra fazer funcionar Mas antes precisamos de um navio Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação Ei, já ligou a câmera? Aham Tá legal Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa Ou o filme vai ficar chato Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também Afinal, eu sou um palhaço E eu posso cair sem me machucar Corta! O que foi isso? Opa, acho que o navio afundou Meu, piu Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois Um ataque de baleia Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia O papai era um talento nato Eu sou uma baleia Eu acho que tá na hora da minha canção agora Ei, não era pra vovó estar no filme Ah, entendi É uma ligação Oi, vovó Não, não é a mamãe Sou eu, o Pudding Eu tô fazendo um filme Podem, querido Tudo... Ah, o bosque é onde eu vou Lugar melhor não há Muito feliz estou Ei, Pudding Conseguiu gravar tudo? Eu não sei Porque eu perdi o celular da mãe Essa não Mamãe vai ficar bem chateada Nós temos que achar O nosso filme tá nele Ah, é aqui que ficou minha sapatilha Achei o garfo de churrasco Achei Não é uma minhoca Não achamos O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena Mas vou precisar do celular da baleia A ideia da Candy foi muito boa E a câmera do filme foi achada Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe Com vocês, Travessuras Felinas Muito feliz estou Atenção, por favor, pessoal Esse filme receberá o envejado prêmio de melhor filme do ano Que demais? Mewow, 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 Mewow Por favor, cineastas Venham até o palco receber esse delicioso prêmio E foi assim que Cookie Candy e Pudding fizeram uma obra de arte do cinema E ganharam um belo Miauscar O Correio Numa bela manhã, o amigável senhor carteiro Estava entregando os pacotes e as cartas em seu caminhão de correio Mas alguma coisa deu um pouco errado Ei, espera Ah, não Parece que algumas pessoas não vão receber seus pacotes Aposto que elas queriam muito Que tal nós três entregarmos os pacotes? Eu sempre achei que ser carteiro era legal e essa é a nossa chance Somos carteiros Mewow, 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 Mewow Mas a água havia borrado os endereços nos pacotes Como os Kiri-Kats saberiam pra que entregar? Eu tive uma ótima ideia Podemos adivinhar pra quem são os pacotes estudando com as faixas Essa aqui é uma caixa bonitinha amarrada com um lacinho bem delicado Quem gosta de coisas bonitas? Ah, Cupcake! Minha nossa, que lindo! E esse aqui parece ter um suéter bem quentinho Então deve ser do Boris Ele tá sempre ficando resfriado Ah, G! E nesse aqui tem guarda-juva preto E quem a gente sabe que adora cor preta? Os manja, claro! Mas de quem é esse último pacote? Será que são engrenagens e parafusos do Dart? Ou talvez brinquedos espaciais do Chase Vamos deixar a caixa misteriosa pra lá por enquanto Vamos entregar as outras caixas Os Kiri-Kats entregaram o pacote dos Muddy primeiro Mas não era um guarda-chuva Era um tablet E era muito, muito não preto Ah, é rosa! Eca! A próxima parada era a casa do Boris Para entregar o suéter bem quentinho Ah, não! Não é essa touca que eu queria Eu queria de cor de arco-íris com sininhos nas pontas E a Cupcake recebeu o pacote amarrado com lacinho Ah, o que é isso? A minha cabeça parece um circo Agora só precisamos descobrir pra quem vai o último pacote Ei, esperem! Eu não pedi esse chapéu de palhaço Eu pedi um tablet Então, quem você acha que pediu esse chapéu? Bom, alguém que goste de palhaços Ah, só pode ser o Boris Isso parece ser o que eu queria Agora eu pareço um palhaço de verdade, não é mesmo? Nunca se vê um palhaço vestindo uma coisa preta assim Mas o Smudgy deve vestir Ah, legal! Meu suéter! Bem escuro Ficou bonito em vocês, Smudgy Esse daqui deve ser o tablet rosa que a Cupcake queria Que coisa mais linda! Agora os Kirikets haviam entregado todos os pacotes para os donos certos Exceto pela caixa misteriosa Deveríamos abrir e ver o que tem dentro Aí vamos saber pra quem é Nós não devemos abrir os pacotes de outras pessoas Mas como a gente vai resolver isso? Tô cansado de carregar isso por aí O retorno do Sr. Carteiro foi muito bem-vindo Oh, Candy, Cookie, Pudding Alguns pacotes caíram do meu caminhão Vocês não viram eles por aí, não é? Oh, olha só os meus pacotinhos Nós achamos as caixas perdidas E nós mesmos entregamos aos donos certos Oh, muito obrigado Já estava começando a ficar preocupada Achei que tivesse perdido tudo Mas nós não sabemos pra quem entregar esse pacote Bom, se a etiqueta estiver borrada Podemos verificar o número do lado E o pacote é número 125 E aqui está o endereço Vamos todos entregar juntos Legal! Bom, chegamos Ah, mas essa é a nossa casa É, exatamente É onde precisamos entregar o pacote Então quer dizer que a gente encontrou um pacote pra nós mesmos? Somos Carteiros! Miu-au, 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 miu-au A caixa misteriosa era um pacote cheio de presentes da vovó Que legal! Os três Kirikets se sentiram ótimos de ter entregue a alegria Tanto para os seus amigos, quanto para si mesmos Médicos! Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente Para Cookie Candy Pudding brincarem Olhem o que a gente comprou pra vocês Uau! Um chapéu de médico Um termômetro E os curativos Chapéu de médicos Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu vou ser a médica Não, eu quero ser o médico Eu também Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes Miu-au, miu-au, miu-au Miu-au, miu-au, miu-au Miu-au, miu-au Estamos brincando de médico Tem alguém doente? Ah, sim Muito Nós vamos a domicílio É só esperar Vamos buscar o remédio Passa a geleia A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda Não parece estar bonito o bastante Tá, sem problema Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão Simples Eu não quero uma cauda nova Eu quero uma segunda opinião Tá legal Ahn... Eu não estou ouvindo nada Posso usar o martelinho? Ah, isso não A gente pode enrolar uns curativos na cauda Tá, contanto que sejam bonitos Obrigada, doutores Espero que se sinta melhor, senhora E lembre-se, uma massa por dia Traz saúde e alegria Agora que a Cupcake estava melhor Chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien Eu consigo até falar como um... Ahn... 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 Você parece ter febre alienígena Nós temos o que você precisa Coma um pouco dessa geleia cósmica Cura qualquer doença alienígena Mas... Parece que eu comi toda a geleia Não tem problema Porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia Você vai se sentir terráqueo rapidinho A não ser que vire uma melancia Ou um regador Não, não Eu não quero injeção Acalme-se, senhor Por ser um paciente tão bom Tenho esse pirulito pra você E não se esqueça de descansar Já me sinto bem melhor E o Chase estava se sentindo melhor também Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris Então eles correram na chuva pra chegar ao paciente O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste Em dias chuvosos quando o céu está escuro Precisamos enrolar o seu bigode Não, meu bigode não É a minha barriga que está doendo É verdade A Tim Tá estranha A Tim Parece que você engoliu um propulsor Não Eu acho que é uma coisa maior É a sua barriga, Pudim Porque comeu toda aquela geleia Você tem razão É a minha barriga A Tim A sua barriga vai ficar novinha em folha Depois de um chazinho com biscoito de aveia E esse livro sobre palhaços vai te alegrar Ah, eu sempre achei palhaços demais E eu sempre adorei seus narizes vermelhos Minha nossa, seus narizes estão bem vermelhos Mãe Nós ajudamos os nossos pacientes Vocês estão ensopados Tirem esses chapéus molhados da cabeça E vão direto para a cama Bebam esse chazinho de limão E durmam para não ficarem doentes Depois de uma ótima noite de sono Os gatinhos se sentiam muito bem Bom dia Foi aqui que chamaram o médico Eu trouxe laranjas Para começar bem o dia de vocês E eu trouxe algumas bolas de gude Para a gente brincar E eu trouxe uma piada Para alegrar vocês E todo consultório que se preze Tem uma ambulância Eu sou uma ambulância E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim Miol, 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 miol Os gatinhos adoravam brincar de médico Mas eles adoravam ainda mais Ter muita energia Para brincar com os amigos As pipas Em um dia com muito vento Os três gatinhos estavam olhando pela janela Com bastante ansiedade Gente, eu queria muito ir lá fora Se não fosse esse vento Olha só Tem razão Não vai ter como eu ler o meu livro Num vento desses É, ou jogar peteca E o carrinho da senhorita Kirilu Nunca ficaria parado Ei, volta aqui Então gatinhos Quando o vento sopra desse jeito É perfeito para soltar pipa Parece legal Acho que deveríamos soltar pipa hoje Que demais Miol, 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 miol Os kitty cats queriam fazer as suas pipas sozinhos Então pediram para mamãe e o papai Todos os materiais que iriam precisar Eu acho que a nossa pipa Deveria ser enorme, pessoal Não, não pode ser muito pesada Se for pequena, ela voa mais alto Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica Deveríamos usar fitinhas Não colocar nenhuma rabiola Deve fazer ela voar mais rápido Eu não quero uma pipa rápida Eu quero uma pipa que seja bem grandona Eu quero colocar lacinhos na rabiola E não só fitinhas Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito E eu também E a casa dos kitty cats se tornou uma fábrica de pipas E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras Grande com uma rabiola pequenininha Pequena com uma rabiola bem comprida E de tamanho médio, sem nenhuma rabiola Os kitty cats levaram suas pipas ao topo do morro Junto com alguns amigos Yeeey! Agora deixa eu mostrar como se faz Parece que é a minha vez, então Decepcionados, os gatinhos voltaram pra casa Com esse vento é impossível fazer nossas pipas voarem Pode ser que o problema não seja o vento Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas pra voar Não concordamos em fazer uma pipa só Então cada um fez a sua própria Vamos usar todas as nossas ideias Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia E o pai de vocês? Vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês Com a ajuda da mamãe e do papai, os kitty cats trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa Mas quando chegaram ao topo do morro, o vento havia parado Cadê você, vento? A gente precisa de você! Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita Legal, o vento! Todo mundo pronto? Então tá legal Vamos soltar a pipa Prontos? Vamos? É isso aí, pode soltar Que demais! Miu-au, 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 miu-au Foi mesmo incrível ver a pipa voando bem alto no céu Ainda mais especial porque os kitty cats fizeram juntos O dia do gato preto Um dia, os kitty cats e seus amigos estavam se preparando para celebrar o dia do gato preto E aqui está o gato preto da sorte Vou preparar tudinho para a gente poder começar O papai escondeu o gato preto da sorte em um lugar secreto E deixou pistas pelo quintal para ajudar os gatinhos a encontrá-lo Agora, crianças, se conseguirem achar o gato preto antes das seis da tarde Vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda como diz a lenda Dizem mais! Miu-au, 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 miu-au Olha! Ó! Tem mais! Ha! O gato preto tá aqui! Eu não acho que o gato preto caberia nessa caixinha Ah, é o meu apito Ele é bem bonito e muito brilhante Ah, eu acho que é algum tipo de pista, gente Talvez a gente tenha que apitar Ei, devolve o sapinho, tem uma pista Ei, tem uma pista aqui Amoras Significa que temos que ir ao arbusto de amoras A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista Ah, parece que o gato preto tá escondido em algum lugar da nossa casa Vamos lá, rápido Gente, espera Cadê o Smudge? Aí, Smudge! Aí, vai ver, a gente enterrou ele no tanque de areia sem querer O passarinho pode ter aparecido e levado o Smudge Ou pode ser que ele tenha se perdido Miau! Eu tive uma ótima ideia A gente deveria procurar pelo Smudge Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o gato preto a tempo E não vamos agarrar a sorte pela cauda O Smudge é nosso amigo Isso é mais importante do que agarrar a sorte Aí, Smudge! Smudge! Aí, Smudge! Ah, essas são as pegadas do Smudge Ah, Smudge! Me ajuda, pessoal Eu não consigo sair dessa vala Ela escorrega demais Segura a minha mão Bom, pelo jeito não encontraram o gato preto a tempo O Smudge caiu numa vala e ficou preso E nós salvamos ele Vocês fizeram a coisa certa Bom, já que o Smudge aqui também é um gatinho preto E vocês o acharam antes das seis Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim E esse é o prêmio Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte Que demais! Miwau, 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 miwau Leve minha sorte pra mim, por favor, mamãe Nesse ano, você vai se divertir bastante Muitas coisas interessantes esperam por você Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado Este será um ótimo ano pra todo mundo Principalmente para o Smudge Porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você Escritório de livros Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro pra eles Eu quero um livro lindo de princesa Mas quero cheio de piratas E também cheio de cogumelos Tá, então um livro de princesas Um sobre piratas E a enciclopédia de cogumelos Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas Ah, por favor E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas Mas, de cogumelos pode ser, né? Ah não, por favor, de novo não Então vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos Vamos ser escritores de livros Que demais! Miwau, 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 miwau A gente vai criar a história E aí o papai vai escrever pra gente Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil E o que nós vamos escrever? Ei! Ah, já sei! A gente não consegue pensar em nada, papai É preciso inspiração para escrever um bom livro Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada Ah! Eu tive uma ideia No meio da floresta A gente começa na lua Papai, a princesa é um espazinho E tem uma batagem de cogumelos E a princesa é uma batagem de cogumelos E depois... Não funciona assim Um de vocês começa e aí o outro continua O papai tem razão Eu começo, então No meio da floresta Tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não Melhor um castelo O lar de uma princesa inteligente Ela ficava na torre olhando ao redor Na torre olhando ao redor É um bom início É a minha vez! E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos! Ah não, cogumelos não, porém? Piratas! Ah! Então tá bom Oh, ho! Os piratas pegaram o castelo E levaram com eles o navio E aí a princesa olhou para fora da janela E viu um enorme... Cogumelo! Oceano Melo! É! Qual é? Por que teria um... Oceano Melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas Então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom, o que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Seus filhotes decidiram se tornar escritores Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata Precisamos de alguma coisa bem legal Parece legal Pode abrir isso para mim? Já sei, vocês podem usar um... Ah! Enorme cogumelo! Ah! É exatamente o que eu disse! O cogumelo gigante quer afundar o navio! Ah! Para a esquerda, Marujo! Agora para a direita, Marujo! Esquerda! Para a direita! Esquerda! Para a direita! Cuidado! O cogumelo está chegando! Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante! Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal! Não é? Ei! Eu tive uma ótima ideia! Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa Um cogumelo cozido não afunda o navio E os piratas derrotaram o terrível cogumelo E fizeram amizade com a princesa inteligente E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano E fim! O conto da princesa dos piratas e cogumelos Mas que história legal! Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido É o cheiro da minha sopa de cogumelos Meus escritores, venham almoçar! Legal! Miu-au, 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 miu-au! E depois do delicioso almoço O papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e O Enorme Cogumelo do Mar Escrito pelos Kitty Cats Criando Sonhos Era de manhã e os Kitty Cats estavam contando o que sonhos tiveram Eu sonhei que eu tava andando de barco num riacho Eu sonhei que eu tava experimentando um vestido novo Eu sonhei que eu tava comendo um doce maior do que a minha cabeça Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei Por que não experimentamos? Pois é, meninos Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite Que demais! Miu-au, 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 miu-au Eu quero sonhar que eu tô no oceano num navio bem enorme Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros Hora da história! A de hoje é a do gato de botas A história clássica de um gato famoso Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho Não funcionou nem um pouco Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu tava tentando pescar Olha, pra mim isso também não funcionou Peraí, quer dizer Eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho É por causa do livro que o papai leu pra gente ontem Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim! Eu sonhei que eu tava usando umas botas estranhas cheias de doces Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio Nossa, Pudding, você é um gênio! Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos Só uma princesa, só uma princesa Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz Umas borboletas, borboletas, várias borboletas E quando chegou a hora da historinha do papai Hora da história, chapeuzinho vermelho Hoje não, pai! Por onde, pai? Só uma princesa Borboletas Um navio Só uma princesa Borboletas Ah, valeu mesmo, eu sonhei a noite toda com borboletas E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa E eu sonhei que eu tava num navio enorme que tinha asas de borboleta Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros Eu tive uma ótima ideia A gente deveria tentar não falar uns com os outros Pra não misturar os sonhos, o que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam Que ficaram cansados demais Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar E a gente não teve nenhum sonho Eu não entendo porque a gente não consegue criar nossos sonhos Talvez porque simplesmente seja impossível Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas É por isso que são tão legais E pros nossos sonhos serem intensos e interessantes Temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias pra juntar experiências Ei, é verdade! Meioá, uau, meioá, 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 meio do coração de mim E... Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis pra fazer o dia todo E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono. E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes. Ô celular! Em um dia divertido de outono, os Kirikets estavam brincando com seus amigos no playground. E logo veio Chase. Miau! Miau! Olha só o que o meu pai acabou de me dar. Um celular! Tem um aplicativo de música com várias músicas. Ele tira fotos. Miau! 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 Mas o mais importante, olhem só. É super legal. Perfeito! Isso! Que demais! Eu quero jogar no celular também. Também quero. Eu posso jogar também. Mas primeiro eu. Vai, vai. Gol! Os Kirikets ficaram horas brincando com o celular novo do Chase. Eu vou pedir o celular do Chase emprestado depois do almoço pra tirar a foto de uma lesma que eu achei. Eu quero usar o celular pra ouvir minhas músicas preferidas. Eu quero terminar o meu torneio de futebol. Espera aí! Ai! Que tal a gente pedir pro papai e pra mamãe comprar o celular pra gente? Ai, não precisamos ficar pedindo emprestado do Chase. Que demais! Miau! 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 Bom, um celular é muito útil quando você precisa ligar pra alguém e conversar sobre alguma coisa. Mas usar o tempo todo não é bom. Imaginem o que aconteceria se todo mundo ficasse o tempo todo falando no celular em vez de falar uns com os outros. Miau Cupcake, como você tá? Quanto tempo! Candy, faz tempo mesmo. A gente devia marcar de se ver, amiga. Ou em vez de ouvir música ao vivo, só ouvissem música no celular? Hmm. Oh! Ou imaginem se todo mundo só jogasse futebol no celular em vez de o de verdade? E a bola ainda não se mexeu em 44 minutos! Uuuuh! Que terrível! Não seria futebol de verdade? Vamos viver no mundo real em vez do celular. Obrigado, mamãe! Tá uma delícia, mamãe! É um prazer, crianças. Vamos brincar! O Boris, o Dart e o Smudge ainda estavam grudados no celular novo do Chase. Eles não conseguiam largar. Gol! Desde a zero! Que demais! Eu tive uma ótima ideia. A gente tem que fazer eles brincarem com a gente em vez do celular. Mais um gol! Que demais! Que isso? Smudge, vamos jogar futebol enquanto você espera a sua vez. Tá, pode ser. Já que o Dart e o Boris estão na minha frente pra usar o celular. Gol! Nossa, como é divertido! Boris, eu vou brincar enquanto você se ocupa com o celular. Gol! Parece que eu venci, como da última vez. Então tá. Quem quer jogar agora? Hã? 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 Gol! Ah, uau! Um jogo de futebol de verdade. Pessoal, posso jogar também? Vem, Chase. A gente precisa de um atacante. Pega! Legal! Isso é ainda melhor do que no celular. Miau, mãe, sim, eu tô no parque. Nós todas vamos jogar futebol de verdade agora. Legal! Miau, 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 miau! Celulares são ótimos pra ligar pra alguém quando precisa. Gol! Gol! Mas brincar é sempre melhor no mundo real com os amigos. Hum, gol! O aniversário da mamãe. Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho pra não acordar ninguém. Papai! Ah, que que é isso? Aonde foi tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai. Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças. Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho. Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns pra ela. Esperem por mim, tá bom? Que demais! Não acordei a mamãe! Miau, 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 miau! Os kitty cats iriam dar à mamãe um lindo desenho que fizeram. É o desenho mais bonito que existe. O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório. E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces. Eu imagino que seja algum bolo gostoso. Mas o papai traz bolos no trabalho todo fim de semana. E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial. Por exemplo, dá pra colocar uma carta dentro. Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Também dá pra esconder fogos dentro do bolo pra eles explodirem e fazerem cabum! Mas e se der errado? E se não voar? O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo. Alguma coisa que a mamãe adore. A mamãe adora esportes! E a mamãe adora roupa rosa! E a mamãe também adora flores! Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores pro papai dar de presente pra ela? Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono. Mesmo assim, eles não desistiram e procuraram por flores em todo lugar. Eles procuraram e procuraram. Mas flores simplesmente não crescem no outono. Não tem flores! O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário pra mamãe! Eu acho que eu tive uma ótima ideia. E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono. Bom dia, pessoal! Feliz aniversário! Não tem nada a frente da gente! Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela tá bem aqui, ó! Pessoal, não é uma caixa de bolo. É uma linda roupa esportiva rosa. E tênis lindos também! São todas as coisas que você adora e o presente só. Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas. Querido, muito obrigada. Que presente perfeito pra mamãe! Acho que a gente não precisa mais desse buquê. Claro que precisamos, Pudding. A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente. Nós chamamos mamãe feliz aniversário para esses presentes. Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você. E mais esse buquê de folhas. Ah, obrigada, meus lindinhos. Olhem só. Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso. E a mamãe apagou as velhinhas. Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse.